Se você não cair na piscina, não importa em que estágio você esteja, você jamais vai aprender a nadar. O que é que isso tem a ver, Pedro, com o concurso público? Aparentemente pode não ter nada a ver, mas já ao final desse vídeo você vai entender. Eu estou trazendo isso aqui para vocês justamente porque eu recebi recentemente uma dúvida, um questionamento na seguinte linha. Professor, quando eu estarei pronto ou quando você acha que eu me sentirei pronto para realizar, me inscrever e fazer efetivamente uma prova? Uma vez que eu tenho medo de tomar pau, de não passar e isso me abalar. Pessoal, eu não sou daqueles que acho que você está começando agora e já deve fazer os concursos mais difíceis de maneira totalmente perdida. Porque, e isso é verdade, realmente isso pode te abalar. Isso pode colocar você para baixo e você no início da sua caminhada, no início da sua empreitada de preparação para concurso, você ter um design que vá te atrapalhar. Contudo, isso não quer dizer que fazer provas, se submeter a um concurso público, sentir o ambiente, se inscrever nesses concursos, isso seja desnecessário. Antes, o contrário. Na verdade, eu acho imprescindível. Essa frase é muito emblemática, eu não sei de quem é o autor, mas justamente o contexto é aquela pessoa que se preocupa com tudo. Ah, o movimento, a física, a quantidade e a força das braçadas, as pernadas, eu preciso ter coordenação e tudo mais. Mas, cara, se você nunca mergulhar na piscina, você não vai aprender a nadar. Com o concurso, a gente pode fazer uma analogia. É muito raro que as pessoas... Acontece, acontece. Acontece, um primo, um tio, um amigo, um conhecido, mas é muito raro. É a extrema minoria da minoria que tem êxito e consegue, obtém um resultado positivo, uma aprovação definitiva no primeiro concurso que vai fazer. Justamente porque o concurso tem uma série de variáveis e, lembra, não é só a questão da preparação, do conteúdo, do domínio do assunto, mas sim outras variantes, pressão psicológica, preenchimento de gabarito, estruturação, gestão do tempo, estruturação de tempo, matérias fracas, matérias fortes, que isso pode ser cada vez mais realizado, claro, em simulados, em simulações, mas o dia da prova é outra coisa. Como diria o filósofo, treino é treino, jogo é jogo e é quando o jogo é jogado que a gente diferencia amador e jogador. E se você quer realmente se tornar um jogador, ou seja, se você quer realmente disputar um cargo público em concurso público, feliz ou infelizmente, me parece que a melhor opção, não a única, é se inscrever e testar no dia a dia. Ah, Pedro, mas é muito caro. Realmente, é muito caro. Mas será, e aí cada um pode responder, que você não pode se organizar enquanto não se sente 100% preparado, você fazer uma prova por semestre, será que você não pode deixar de tomar aquela cervejinha, ou diminuir, ir num barzinho, num restaurante menos chique, ou menos caro, ou mais caro, você deixa de ir, vai num que você consegue economizar uns 30, 40, 50 reais por mês, e aí você junta o dinheiro para fazer uma inscrição de prova, para bancar uma inscrição a cada 3, 4, 5 meses, talvez isso seja possível. E se for, eu sugiro fortemente, porque sentir aquele ambiente pode ser definitivo. Mais uma vez, não existem regras absolutas, mas na minha visão, sem dúvida alguma, por quê? Porque eu já estive aí na situação e eu fazia uma série de simulados. Eu me lembro que eu fiz uma prova, eu fazia a prova e me sentia preparado, eu estudava já para a Defensoria Pública, e foi quando eu me submeti a uma prova de procuradoria que eu vi que o caro era mais embaixo, e aí aquilo ali precisou, me fez reestruturar, corrigir algumas rotas e seis meses depois eu obtive a minha primeira aprovação na Defensoria de Alagoas e mais dois meses atingir finalmente o cargo que eu hoje ocupo, que foi a aprovação na Defensoria Pública da União. Eu preferi a Defensoria Pública da União em detrimento ao Estado de Alagoas, porque eu gostava mais da matéria federal. Mas enfim, isso não é sobre mim ou sobre A, B ou C. Não existem regras absolutas, mas de acordo com a minha experiência, de professor, de ex-estudante para concurso e de quem acompanha a realidade do concurso público, de estudantes que se preparam para concurso público, eu posso afirmar peremptoriamente que a probabilidade de que ao realizar provas de concurso, preferencialmente da mesma organizadora que trata ou que aplica a prova do concurso, isso que você almeja como prioridade, vai gerar sim um salto muito positivo. A probabilidade de sair ou de gerar dano a aspectos negativos é bem menor do que as vantagens que isso pode te proporcionar. Afinal, como diz a Máxima a partir da qual a gente iniciou esse vídeo, doutor, doutora, se você não mergulhar na piscina, jamais vai aprender a nadar. Você está preparado para começar a nadar, você não vai se afogar, está na hora de se jogar na piscina. Espero que tenham gostado, comenta aí embaixo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!